Não é sexta, é sábado, dia 13. Por isso o Inter não pode reclamar da sorte no primeiro tempo. As primeiras ameaças do Corinthians só vem lá pelos 20 minutos, mas Finazzi não aproveita. E pois, ele de novo perde uma chance incrível cara a cara com o Clemere. O Corinthians ainda pede pênalti em Everton, que o juiz não dá. No segundo tempo o Inter melhora. Fernandão para Jonas, para Magrão e o ex-corintiano manda para o gol. Jonas quase faz mais um. Clemere ainda salva no lance de Luminha, mas não consegue fazer o mesmo no cruzamento de Ailton para Finazzi, que empata aos 42 minutos. Pinga ainda tem a última oportunidade. O Inter permanece sem vencer fora de casa, depois que a Bel Braga reassumiu o time. E dessa vez foi difícil esconder a irritação. Sempre a mesma coisa, sempre no final. A gente começa a vacinar. As funções acabam mudando todas no final do jogo. Muito bem.